Estamos aqui de Alossauro Baby Fóssil Vivo E eu tô aqui meio que perdido pra falar a verdade Tô tentando encontrar aqui outros carnívoros Pra gente se integrar aqui a um grupinho de repente Ó, acabei de escutar herbívoro pra cá Acho que foi pra essa direção A gente já pode iniciar com uma caçada até de repente Eu vou tentar localizar também um rio Porque logo logo a gente vai ficar com sede É bom ficar mais ou menos nessa redondeza daí, né Tipo perto Eita nossa, tem até Uta aqui E foi mais ou menos pra lá, ó Ó, tem aqui um Picitaco correndo Vamos deixar ele ali Não tô com fome por enquanto Vamos indo pra cá, ó Eu vou tentar me cuidar porque Como tem Uta Raptores nessa região Pode ser que eles estejam, sei lá, me procurando, né Ou procurando alguma coisa, não eu especificamente Olha só o que que é aquilo ali, galera Eu acho que é um grupo de Dilophosaurus E tem ali pelo que parece um Gigalotossauro também Não sei se tá atacando eles Ou se tão comendo uma carcaça, não faço ideia Vamos passar pro outro lado aqui Pelo menos a gente conseguiu localizar aqui um rio, né Então já tá de bom tamanho pra gente Só que o problema é que a gente já viu que tem alguns carnívoros aqui na região, né Então já vou me esconder aqui E recuperar um pouquinho pelo menos É uma boa ideia Olha só ali, galera O que que eu localizei Ih, rapaz Tem um grupinho de Dilophosaurus E ainda tem um Gigalotossauro A gente tá aqui 0,53 Então ainda estamos muito pequenos Eu já tô com fome e com sede Vou ter que encontrar alguma coisa pra nós Vamos indo pra essa direção aqui, ó Eu acho que tem um lago até pra cá Vamos ver Utilizar o faro aqui Ih, eu acho que eu vi algo passando Opa Foi bem ali, ó Tá, tem um lago ali Vamos continuar, galera Vamos explorando, né Tem que explorar Aqui é Alossauro Explorador Vou olhar pra trás pra ver se tem alguém Não É, tá seguro por enquanto Por enquanto, né, claro Mas olha só que maravilha Ali na frente tem um Velociraptor saciando uma carcaça E eu tô bem aqui atrás dele Ele não me viu Já vou chegar correndo aqui, ó E ameaçar Ah, não vai sair? Ó, já mandei um gritinho pra ele Ah, não vai sair? Então toma Ai Eliminado Ah, não quis sair da carcaça? Agora tu virou a minha carcaça Já vamos comer aqui Tudo bem que ele era um bot, né Então não ia responder de qualquer maneira Mas valeu o roleplay Vamos comer aqui a carcaça que sobrou agora Perfeita Eu já tava ficando com muita fome Muito bom Se alimentando aqui 100% agora Até deitar aqui um pouquinho Tem uma caverna ali E a gente também tá próximo agora de um rio Maravilhoso 0,55 É, ainda falta bastante, galera Mas tamo no caminho Eu acabei de encontrar dois Teresinosauros Vou mandar amizade pra eles E aí Eu tava indo aqui em direção a um lago Que a proposta é bem nessa direção E acabei encontrando esses aqui, ó Eu acho que eles estão dormindo Ah, tem um ninho aqui Caraca, esse Teresinosauros tá olhando pra mim aqui, aliás E o outro não tá nem aí Beleza, né? Vamos passar aqui na frente Ó a audácia Cruzando aqui Nem deram bola pra nós Maravilha Beleza Vamos tomar água naquele lago Porque eu vou ficar com sede daqui a pouquinho Já tô, aliás, com metade ali Então vamos chegar correndo Mas, claro, olhando ao redor Porque eu já escutei aqui uns gritos De Pyro Raptors E eu acho que eram Torvossauros e Gigas Então tá cheio de vida aqui Vida carnívora, né? Ó, olha lá Eu falei? Dois Gigalotossauros tem ali, ó Sabia Agora eu vou indo bem na manha Porque eu não quero que eles me vejam Qualquer coisa eu corro lá pros Teresinosauros Usando a estratégia aqui, ó Ai, ai, ai Volta, 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 volta Pyro Raptors Eu acho que um deles me viu Ah, não acredito, velho Eu sabia que tinha Pyro Mas não que eram vários Eu achei que era só um até Pelo grito Ué, não vai me seguir? Acho que não Vou passar correndo pra cá, ó Beleza Será que tem um ninho de Pyro aqui? Pode ser que tenha Vamos ficar atento, então Já tá bem complexo este local E eu acho até que O Gigalotossauros tá vindo pra cá Eu acho que eu vi Deixa eu enxergar aqui, ó Ali, ó Ó Tão passando aqui, ó Eu vi que eles estavam vindo E o problema é que tem aquele Giguinho ali Vamos ver o que Ó, os Pyro tão ameaçando Será que a gente caça o Giga? O filhotinho tá bem ali Aquele ali a gente derrotava Ó, foi pra cima lá Vamos aproveitar então e pegar aqui, ó Ó Vamos embora Opa, 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 opa Ele caçou ali Ah, eu tô com medo de ir Eu sei, galera Eu sei, é complicado Mas eu acho que o Giga caçou alguma coisa Ali, ó Tão comendo agora Vamos deitar e recuperar um pouquinho Enquanto eles estão aloprando ali É, o Giga acabou de pegar um Pyro E o problema é que eu tô escutando passos aqui em volta Vamos passar pra cá Eu ia caçar ali o Giguinha Mas bem na hora o Giga voltou O Giga maior E caçou Olha, ó Ó Acho que ele me viu agora Vamos sair correndo pra cá Ah, galera Eu quero caçar, velho Ó, tá mandando ameaça Beleza Vamos ficar bem na mãe aqui, ó Eu tô observando Qualquer coisa Se vacilar ali Aquele Ai Nossa, não, não, não Não, não Corre, 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 corre 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 Beleza Acho que eu consegui me esconder Vamos deitar aqui Caraca, eu tomei uma mordida do 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 Pyro Raptor, velho Tomara que o Pyro não me encontre Tomei aqui um desangramento Deixa eu ver Três Debleed Caraca, tomei uma mordida pelas costas, velho Eu tô tentando escutar aqui, mas Eu acho que tá suave por enquanto Caraca Quase que o Pyro me eliminou, velho Passou muito perto Vamos ver Ó, um Debleed É, vai curar O problema é que a mordida do Pyro que ele deu na gente foi quase fatal Se ele tivesse dado duas mordidas A gente teria caído E tá tendo luta ali, ó Vocês tão vendo ali no cantinho? Só tá o Pyro e o Giga correndo Ó, passou o Pyro agora E ó o Giga mordendo A gente tá vendo pelo cantinho aqui Porque não dá pra se levantar, infelizmente, ó Tão lutando ainda Só dá pra ver eles correndo Vamos esperar ali então essa batalha se resolver Enquanto isso a gente fica recuperando aqui Ok, o meu sangramento terminou E acabou de passar um Teresinossauro agora Eu acho que ele veio tomar água Será que é seguro pra gente? Vamos ver Ó, derrotaram aqui O Giguinha Eita Beleza, era o Giga que eu ia caçar Olha lá, ó Eles tão lutando com o Giga Lutossauro maior Eles... Ah, olha só Tem um Dilinho aqui Ah, de repente essa carcaça aqui era dos Pyros E aí... Opa, os Pyros vindo Mandar amizade aqui, ó Ó, calma Não me elimine, por favor Ó, ó, ó Calma Vou passar correndo aqui, ó Pronto E eu vi que um dos Pyros tentou me morder Ele acha que eu não ouvi Mas eu ouvi É, tá bem complicado, galera Não dá pra ficar por aqui Vambora Vamos sair Aquele Giguinha que a gente queria caçar Infelizmente já foi caçado Só porque eu queria pegar ele, né Mas a gente tentou Foi da hora Eu vou me esconder agora Me recuperar um pouco mais E também tentar tomar água De alguma maneira Porque tá difícil Ó, ó o Terry lá Os Pyros tão indo na volta Vamos tomar uma água aqui Aproveitar Que eles tão lá do outro lado tudo Beleza Tomando água aqui Eu acho que ele Ó, tá vindo pra cá Não, ele tá indo comer Beleza Vamos pro outro lado aqui, ó É que o Terry Tá indo atrás do Giga E o Giga tá indo atrás dos Pyro Tá uma loucura Tá cheio de Pyro aqui Eu quero só tomar água Pra me saciar aqui Ó, tá vindo Ó, tá vindo pra cá o outro Ai, corre, corre, corre Tá, chega Já tô saciado Chega de loucura Vamos correr pra cá agora Aí, ó Dribblei eles Maravilha Consegui escapar Tá suave Esse local aqui Não é pra gente E eu já entendi Vamos correr aqui, ó Ó, passou ali um Pyro agora Tá Não sei pra onde ele foi Ah, tá ali o outro, ó Complicado Corre, corre, corre Já tá ficando de noite também Então vai ser horrível pra nós Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão Foi uma loucura Sério Coração a mil aqui Esse lago tava sinistro Eu espero que realmente Vocês tenham gostado Dessa pequena aventura Que a gente teve aqui Na Ilha Jurássica Vamos ficando por aqui Com o nosso fóssil vivo O nosso alossauro fóssil E valeu Até mais e tchau Fuuuui Comente aí Comente aí os próximos dinossauros E lembrando também Que a gente tem o Seja Membro E a loja oficial do canal Tudo aí na descrição E no tópico fixo Valeu E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma